Senhor presidente, senhores deputados, um projeto de suma importância visando o cenário atual, um tema que vem sendo discutido muito por todas as deputadas e deputados na Assembleia Legislativa, um projeto louvável de autoria da deputada Luciana Rafaim, deputado Arilson Chiorato, deputado Goura, deputado professor Lemos, Requião Filho e Tadeu Venere, um projeto que não tem impedimento algum, é um projeto constitucional, portanto o nosso parecer é favorável, presidente. Requião Filho e Tadeu Venere